Oi gente, voltei! Dessa vez vou fazer uma torta de arroz deliciosa. Eu vou usar 3 xícaras de arroz cozido, 3 ovos, meia xícara de óleo, 2 xícaras de leite, 1 colher de chá de sal, 1 colher de fermento em pó. Para o recheio, filé de frango, presunto, mussarela, cenoura, milho verde e tomate. Aproveitando vou mandar um beijo para a Iranilda Alves, beijos! Vou misturar todo o recheio aqui, gente eu tô usando filé de frango mas ele já tá frito tá? Aqui tem a mussarela, a cenoura, vocês podem estar colocando o recheio da preferência de vocês, tá? Uma latinha de milho verde, aqui tem presunto e também tem um pouco de mortandela, tá bom? E tomate. Vou misturar tudo aqui. Gente, não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações de cada vídeo que eu postar para vocês, por isso tem que ativar o sininho, tá? Agora vou fazer a massa, vou colocar aqui os 3 ovos, a meia xícara de óleo, as duas xícaras de óleo, as duas xícaras de óleo, de leite, uma colher de chá de sal, o sal é arroz, tá gente? E agora vou colocar uma colher de fermento em pó, e vou bater tudo. Pronto, dei uma batidinha só de leve e agora vou colocar o arroz. Esse arroz, gente, é arroz de sobra, tá? Quando vocês fizerem arroz que sobrar, vocês podem guardar para fazer a torta, tá? Vou bater novamente. Pronto. Vou colocar aqui. Gente, visita e se inscreva no canal Jesus Cristo Te Fala, lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar o coração de cada um de vocês. Eu sempre deixo o link nos meus comentários. Agora eu vou mexer bem aqui. Pronto. Agora eu vou colocar aqui nessa forma. Eu só untei com óleo, tá gente? Não coloquei mais nada, só óleo mesmo. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando tiver douradinha, tiver no ponto certo, eu volto para mostrar para vocês. Minha torta já ficou pronta. Agora eu vou partir aqui um pedaço para vocês verem. Olha só, gente, que delícia, fica muito gostosa essa torta, bom demais mesmo. Muito gostosa. Hum, que delícia, gente. Fica uma delícia, bom demais mesmo. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo.